Olha aí, infelizmente, um acidente, gente Ai, meu Deus Olá, bom dia Bom dia Neste lindo dia de sol, estamos aqui em Paraty E vamos aproveitar para dar uma voltinha extra Pegamos uma semana inteira de anublado ou chuva E vamos aproveitar hoje Vamos para Cunha, que é a Estrada Real Isso, nós já fizemos toda a documentação Os trâmites, né, para pegar um passaporte da Estrada Real Nós vamos lá buscar o passaporte E daí nós vamos subir a serrinha aqui Para ter dois carimbos, pelo menos Na volta a gente completa, né E a pousada que estamos aqui em Paraty Chama-se Açaí Procurem lá no Google E vamos deixar o link aqui na descrição É, aqui embaixo Se você está chegando no canal agora Nós estamos fazendo a Expedição BR-101 Com uma CG Bolinha no 8-1 Temos vários vídeos já da Expedição E se puderem se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Deixar um comentário e seu like Vai ajudar bastante nós chegarmos até todos No Rio Grande do Norte Muito obrigada Nós fizemos um cadastro no Instituto da Estrada Real Que faz no site o cadastro E aí aqui no Centro de Informações Turísticas Que fica ao lado da Praça do Chafariz Aqui em Paraty A gente veio trazer dois quilos de alimento E vamos pegar o passaporte agora Aí vocês só precisam preencher com os dados Tá bom? Tá bom Prontinho Ai, muito obrigada Olha aqui, amorzinho Mostra aí os dois, amor Que legal Aí tá o nome aqui Não, daí a gente tem que preencher Ah tá, nós preencher Esse é o meu E o teu é o outro Tá bom E lá em Cunha Tu sabe informar onde a gente carimba? Até na Cunha Tem uma doceria Numa sorveteria Tem o celular ali Tá E aí You and I We're trouble in sight Beating hearts Don't lie An empty page A story to write I'm in love You're divine And it's all in our signs We're going our way Get your back Check the text Decision is made Lock your door Need no more It's already paid Cancel your mail for a while It's a journey for life And I'm gonna write Hang on E aqui, ó Aqui nós viemos na entrada da cachoeira do Tobogã e o Poço do Tarzan E ali é a trilha antiga da Estrada Real Olha aí Infelizmente Um acidente, gente Ai, meu Deus Ai, amor Calma Tá tudo bem com vocês? Tudo bem Já conseguiram telefone, alguma coisa? Tá bem Ai Eu vou colocar de lado ali Estão bem, graças a Deus Ai, que bom Foi só um susto Não é Não é Get your back Check the text Decision is made Lock your door Need no more It's already paid Cancel your mail for a while It's a journey for life And I'm your right Hang on We'll be long gone Hang on I cannot go wrong We're going away We're going away Get your back Check the text Journey for life And I'm your right It's already paid Cancel your mail for a while It's a journey for life And I'm your right Hang on We'll be long gone Hang on I cannot go wrong Hang on We'll be long gone Hang on I cannot go wrong God, I'm praying I'm not alone In this air Oh, oh Baby, look long A journey for life All the night No, no, no No, no, no No, no Ficamos aqui no mirante Deixa eu mostrar primeiro aqui atrás Ali tá a moto, né Bem numa curva Super curva E agora Tcharam Gente, olha o visual daqui Lá é Paraty Ficamos agora Maravilhados Meu Deus Amor Que lindo, né Muito, muito Nossa Sem palavras Fica aqui Eu tô nervosa Por causa do acidente lá ainda A gente fica, né Preocupado com os outros E Eu só vou dar uma palinha aqui, tá Bem de longe Olha o penhasco Que é isso aqui E atrás lá dos morros de Paraty Olha só A altura daqueles Das montanhas lá da Serra do Mar Nossa Deus foi perfeito, hein Em fazer esse lugar É, aqui ali A nuvem lá A sombra da nuvem Mh-mh-mh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passamos do lavandário Ele é lá em cima Porque não dá pra subir o drone E o Fabiano não quis ficar Aí a gente vai Acho que ele vai mandar o drone daqui lá E olha só a vista aqui Numa cafeteria, restaurante Que nós paramos Olha a vista A igreja, que linda Viemos parar aqui No ateliê da cerveja Caminho do Ouro Que é uma cervejaria e restaurante Depois nós vamos ir Eu vou mostrar aqui Depois nós vamos mostrar lá Que também é deles Aí a parte de café Chocolates Mas por enquanto A gente vai comer alguma coisa aqui Olha que linda a decoração Vamos lá Vamos lá ver o mirante Que linda aqui a decoração A estrada O lavandário lá em cima Que o Fabiano vai mandar o drone O ingresso lá do lavandário é 20 reais por pessoa Mas a gente acabou não indo Porque não dá pra subir o drone E aquela ali é a primeira igreja De Cunha São José é o nome dela Aí depois a gente vai conhecer ali A outra parte deles Olha a estrada Seis quilômetros daqui é Cunha A cidade Estamos estacionados aqui nessa mesa Em duas mesas A gente ocupa muito espaço, né? Tem um mirante lá em cima Foi lá? Sim Subi as escadas E aí tu enxerga tudo ao redor Depois tu vai lá Vem legal Quero tirar foto naquele balanço Eu e o Fabiano pedimos um prato Para nós dois Vamos dividir Como sempre E talharinha ao molho pesto De pinhão Show, né? Deixa eu mostrar de perto Talharinha ao molho pesto De pinhão Vamos experimentar Aqui o ateliê da cerveja E agora nós vamos ali no café e chocolate Parece Aqui é a fábrica de chocolates Café E vamos conhecer a estação E olha só que legal A estação Dom Pedro É um trem realmente, olha De verdade esse trem Eu acho que é só o segundo O segundo vagão Eu acho que é o terceiro não Esse aqui é verdadeiro E o primeiro vagão O outro lá não é Entramos aqui na fábrica de chocolates Eles servem cafés e chocolates E olha só que lindo aqui o lugar Tem até uma carruagem Sem contar a vista, né? Nossa, é muito lindo aqui, gente Essas curvas aqui lembram muito da Rota Romântica lá no Rio Grande do Sul Aí como a estrada é muito sinuosa A gente acaba levando mais tempo, né? Muita subida também Chegamos na doceria da Cidinha Que é o lugar onde nós vamos carimbar aqui em Cunha o passaporte Chegamos na cidade de Cunha agora É muito bonitinha a cidade Deixamos a moto bem na frente Olha que amor aqui Doceria da Cidinha É muito bonitinho Já de entrada a gente se perde aqui, ó Na escolha dos doces Já enche os olhos só na entrada Que amor, olha A Raquel vai carimbar aqui pra nós os passaportes Aqui na doceria da Cidinha E aí ela tá pegando os números nossos Deixa eu ver Ó, o primeiro carimbo Vamos encher esse passaporte Quantos são? Eu não sei ainda Vou ter que ver Hoje é 18, né? Isso É no mesmo dia ali que a gente A gente carimbou hoje de manhã Ah, você tá me parando de hoje? Isso Estamos ainda Ah, vamos voltar pra lá Vamos voltar Mentira, agora a gente tá em Cunha É Olha, tá uma semana lá Ai, que lindo, cara Nós já fomos e voltamos pra Eu tive lá ontem Trindade É É, iniciou o festival da cachaça É Isso mesmo Ah, que show Ah, muito obrigada De nada, imagina Boa viagem Ah, que legal Deixa eu colocar ali agora Pra ver Vamos mostrar Passear um pouco aqui no centrinho de Cunha Tchau, tchau Obrigado. Essa é a igreja Nossa Senhora da Conceição. Vamos ver aqui ela por dentro. Está sendo reformada. Tem uns andames. Agora eu e o Fabiano temos que ir, eu acho que é umas quatro e meia agora, quase, para não pegar noite lá, chegando em Paraty. Estamos de volta aqui em Paraty na pousada Saí. Espero que tenham gostado do vídeo, foi um bate e volta, vale muito a pena sair aqui de Paraty para fazer esse passeio. Infelizmente não deu para subir o drone, porque a gente tinha umas rajadas de vento, né? Então eu nem tentei porque ele poderia ir e não voltar. O lugar é muito aberto e eram umas rajadas fortes e estava com medo de ele só ir. É, daí nós a gente prefere não arriscar. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem com os amigos. Isso, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Até. Olha o Fabiano aí comercializando nossos vídeos do YouTube. Olha aqui, nós estamos na sorveteria e o Fabiano já deu um jeitinho de rodar ali os nossos vídeos ali do YouTube. Vai ficar aí rodando nossos vídeos. É na sorveteria Frutale, aqui de Paraty. Quem vier aí em Paraty, não podem deixar de vir aqui experimentar o sorvete. Deixa eu mostrar aqui o sorvetinho. Eu experimentei um de milho. Eu não sei se já experimentaram, mas eu nunca tinha experimentado de milho. Maravilhoso. E aqui a sorveteria deles. É muito bonito aqui o local. Bem aconchegante. Aqui é o Gilson, é o proprietário. Então estão convidados a vir aqui conhecer a sorveteria. E vão ficar ali assistindo aqui a esposa dele e vão ficar assistindo ali os nossos vídeos. E no vidro aqui, estivemos aqui viver rodando. E agora o Royal Master Pro, que eu já vou apresentar para vocês aqui um casal querido que nós conhecemos outro dia aqui em Paraty. E nos encontramos aqui na sorveteria, marcamos encontro. Mas a gente já vai apresentar eles. Vou apresentar para vocês aqui o Thiago e a Wilma. E aí meus pilotos. Que também é motociclista, mas é de uma outra vibe diferente um pouco da nossa. Eles são trilha. E tem um canal, né? Já vou apresentar aqui o canal para se inscreverem. Que é o Royal Master Pro. E ele está bombando já no YouTube. Eu já vi uns vídeos dele ali. Olha, é bem massa. Legal, legal. Então, muito prazer. Prazer é todo nosso, né? Prazer é todo nosso. É muito contente, né? Quando eu falo de duas rodas, eu amo duas rodas. Então, quando eu conheci eles, encontrei eles aqui em Paraty. Fiquei, assim, já entusiasmado. Vendo a proposta, toda a experiência de vocês. E galera, convido vocês a entrar lá no nosso canal. Costumo chamar todo mundo de meus pilotos. Então, viraram também meus pilotos lá no nosso canal. Estão convidados a entrar lá, ver nosso material, nosso conteúdo. Pra que vocês possam se divertir assim como o conteúdo que eles têm. E quando nos conhecemos, nós... Foi no primeiro dia aqui do Festival da Cachaça. E nós estávamos indo embora e eles viram nós. Já... Eu já na garupa, né? Já pronto. Já tinha até ligado a moto. E aí eles viram a moto e chegaram, né? Perguntando. E foi ali que nós começamos a nossa amizade. Aí trocamos, né? Os contatos. Figurinha, né? Combinamos de nos encontrar. E hoje é o último dia do Festival da Cachaça. É. Mas a gente não participou junto do Festival da Cachaça. É. Nós encontramos um lugar histórico aqui. Que é na... Na fonte, né? Essa fonte aqui é bem histórica. E de frente ali... Onde que a gente pegou os... Os passaportes, né? Pra... Então fica bem prático o pessoal pegar o passaporte. É bem frente a fonte. Foi bem legal. É. Sobre essa questão do encontro. Por que que me chamou a atenção, né? Por causa da moto. A moto de vocês. É que é a CG Bolinha, né? Tradicionalmente chamada CG Bolinha. É o Fusquinha das Motos. É o Fusquinha das Motos. Na cor azul calcinha. É uma cor que chama muita atenção. Todo mundo que gosta de moto conhece essa moto. E eu tenho uma história, né? Que acabei contando, dividindo com vocês em particular. É... Naquele momento que é o... Foi uma das primeiras motos que eu tentei aprender a acelerar um pouquinho ali. Tentei... E acabei tombando ela na carro do meu pai. Depois meu pai veio pegar no meu pé. É... Ah, por você que fez isso. E agora ele tá sabendo. E agora ele tá sabendo nesse vídeo aí. Desculpa aí meu pai. Aquele risco lá no Opala Verde lá que você tinha. Foi... Foi eu. 30 anos atrás já. É... Foi eu. Desculpa aí. Viveram rodando aí. É... Entregando segredos. É... Então por isso que eu acabei chamando a atenção, né? Me chamou a atenção a moto e eu fui lá falar com eles. É... E a gente até pensou, imagina que eles vão retornar. É... Nossa, não. Não vão. Ah, e o pior é que falam isso. A gente pensou. Vai retornar. É... Imagina. Não, imagina nós, né? É... Mas são muito simpáticos. Nossa, a gente amou muito. De verdade. Ah, nós também. Foi assim, uma coisa recíproca. É... Sempre é, né amor? É natural, né? É engraçado assim. A gente vai conhecendo as pessoas, né? Parece que é as pessoas certas. É... É... A gente fala isso aqui, né? Sempre tem a mãozinha lá, trazendo as pessoas certas pra gente. Sempre uma pessoa... Pessoas de vibe legal assim, né? Que combina com a gente, assim, o estilo também, né? Tudo, né? Tudo. A índole tudo. O mundo duas rodas traz esse tempero, né? Eu acho que traz isso. Eu gosto muito. Tenho várias histórias sobre isso, mas resumindo é o seguinte. É... Quando essa questão de duas rodas, da moto e tal, e tal, Traz essa união, traz esse relacionamento, né? Essa experiência que é viver sobre duas rodas. Então, é muito legal tudo isso. Eu acho que é isso que a gente acabou identificando aí. Nesse encontro ao acaso, numa cidade histórica, né? Nossa! E histórias incomuns, né? Sobre duas rodas, né? É verdade. Não, e era pra gente ter ido embora na terça-feira. Olha que legal. E deu tudo certo, né? Que bacana. A gente ficou um pouquinho mais. É... Que bacana, é isso aí. Que coragem, né? Que coragem! É... Vou dar aceito! Nossa! Se eu que acho corajoso, né? Brinco sempre dizendo que, ah, vou acelerar o morro e tal, subir lá. Imagine sobre um ACG 125 BR101, que é a história de vocês, agora que está sendo registrada, né? É... É... Vivendo aí, rodando, né? Que é o nome do canal, viver rodando. É... Sobre a moto, sobre essa... Toda essa história. Essa aventura, né? Essa aventura, né? É incrível, incrível. Eu estou assim... Admirada. Admirada. Então, olha só, são uns queridos, né? Amanhã eles estão indo embora pra São Paulo, retornando, né? E vamos aí manter contato. Então, muito prazer. Prazer a todos nós. Desejamos aí sucesso também no canal deles, né? A todos. E... Tudo de bom! Valeu! É isso aí, galera! Valeu! Viver rodando! Viver rodando! Uh! Acelerando! Vai ser! Pró! Boa demais! Até mais! Bacana! Pra quem não sabe, nós estamos aqui em Paraty. E... Essa é a praça onde tem o chafariz. Bem no centro. E no centro histórico. Acabamos chegando aqui no Che Gaúcho. Que é... São os gaúchos que tem um cheese aqui em Paraty. E... Já trouxemos uns amigos aqui pra conhecer a casa. Vamos comer um cheese. E depois eu vou mostrar aqui por fora que é um... Container. Bem legal! É... 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 Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Acabou de chegar aqui o primo do Fabiano, que estão entre cinco motos. A gente acredita que é isso. E estão fazendo toda uma... Um roteiro, né? Eles saíram de São Paulo, Franca. Isso! Saíram de Franca. E... E agora... Passaram lá por Aparecida. E chegaram aqui na pousada Saí aqui em Paraty. Desceram por Cunha. E vamos ali dar um abraço nele agora. Olha quem chegou! Olha aí! Os primos, depois de anos... Os primos, depois de anos... Quanto tempo faz ano que você vier? Não! Nós já faz pouco! Ano passado! Oi! Tudo bom, prima? Tudo tranquilo? Tudo! Tudo! Então tá bom demais! Vamos lá! Vamos ver! Ó! Vai pro YouTube aí, Toninho! Família Aventureira, ó! É nóis! Isso aí, ó! Tão se encontrando! Ah! Agora, né? Agora é que o... O Zé da ML vai ver agora, né? É! O Zé tá lá! Ah, é! São amigos do Zé da ML! É! Que dia que vocês tão pensando em ir? Agora é o... Próximo tempo de sol! Que... Vai chover, é tudo! Vocês vão pra onde? Vão pra onde? Vão pra onde! Bom dia! Opa! Tudo bem! Aí, a turminha aí dos Aventureiros, né? Bom dia! Já vão pro YouTube aqui, ó! Nossa! Beleza, hein? Vamos mostrar as motos! Tá, uma parte que saiu, olha! Os meninos saíram! Ah, tem só três que vieram até aqui! A peça é vermelha, né? Não, a minha... Eu tenho uma dessa também! Eu tenho uma peça preta dessa aqui, ó! Ah, então tá! Vocês vieram... Tavam entre cinco, né? É, nós saímos em seis! Seis? O pessoal foi no posto... Ah, então tá! São seis motos! A gente não sabia o certo! E qual é a tua, Toninho? Essa pra esse ano! Vamos mostrar aqui, ó! Qual delas, né? Ele tá com essa... Esse ano! Aqui tá a Honda! Da Honda! Ó, amor! Ele já tá com oito motos! Tem oito! Cada ano... Cada ano eu termino uma e venho fazer o nosso passeio de Franca até Paraty! E depois nós vamos a Rio Santos até o Guarujá e vambora! Na Franca de novo! 1.560 quilômetros! Olha o painelzinho, amor! Nossa! Que legal, ó! Tem o... Isso aí tá no sangue, né, Toninho? É, isso aí da família! Nossa! Tá no sangue! Reunião das famílias estradeiras, né? É! Que legal! É isso, Fabiano? Isso aí! A parte no Rio Grande do Sul, da parte aqui no interior de São Paulo... E a Honda de moto! Sempre! O Toninho morou conosco! Durante um bom tempo! Bom tempo! Foi lá pro sul, lá... Foi um... Quase Galdério! É, não! Daí chamavam ele de... Mineiro! De Mineiro lá! E aqui de Gaúcho! Depois ele voltou pra lá e virou Gaúcho! E depois daqui vocês vão pra onde? Nós vamos fazer agora dormir aqui em Ubatuba! Uhum! Aí nós vamos fazer Bertioga! Dormir no... No Guarujá! E amanhã cedo nós estamos indo embora! Quarta-feira nós estamos em Franca! De noite! Todos são de Franca? Nós dormimos na Posada Areias! Ah! Posada Boa! Recomendo aí! É... Em Franca todas! Todos são de Franca? Todos! Todos de Franca! Ah! Legal! Olha! Entortei aqui o... Olha que legal como é que é! Tirei o... A viseira dele! Tem o contador ali de combustível! Dá pra ver! Deixa eu mostrar aqui! Deixa eu mostrar aqui! Deixa eu ir por esse lado! Tem dois litros! É! E olha lá! Então vocês vão pra Angra! Que ano é essa? Essa é 85! Ó! 85! Pessoal! Essa é a ML, né? É! Essa é a ML! Que legal! E aqui é a moto dos parceiros! Ah! Não tem, né? Não! Aqui tem uma outra! Uma turuna! Que legal! Que se ela teve uma dessas! Parabéns, hein! É! 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 E aí! Como é o nome de vocês? Opa! Meu nome é... Ele é Dinei! Mas todo mundo me chama de Dinei! Que é bem mais fácil! E o seu? Eu chamo esse eu! Ah! Legal! Prazer, hein! Isso! Prazer! Agora... Os Aventureiros! Qual que é a de vocês? A minha é essa aqui! Ah! Toduninha? É! Ah! É! Toduninha! Essa aqui também! Beleza! Ah! Tem uma amarelinha, amor! Ó! Uma bolinha amarelinha! Tem mais... Ah! Mas deu pra ver! Entendeu? Que legal! É chão, hein! Que vocês fizeram! Só que eu tô aqui! E ando a quantos quilômetros por hora? Ah! Ando a 100! 80! Ah! Bem mais que nós, né amor? É! Mas é 70, 80! Mas o Flapê é sangue agrupado, né? Engrupado é... Peso! Peso! Ele carrega ali... Ele carrega ali em média, ali uns... Quase 100 quilos! Não! Pará! Tio! Vou abortar só quarta-feira! Tô aqui no Rio de Janeiro! Ou alguém fortinho, né? A gente vê um casalzinho fortinho numa que... Vamos esperar outra... O resto da turma tá ali abastecendo! O Fabiano tá empurrando a moto porque os outros da turma estão ali no posto ainda e eles já querem ir. Daí eles vão tudo ali se encontrar no posto pra nós tirarmos uma foto juntos. Agora vem o... O terceiro ali. Pronto! Agora todas as motinhos estão juntas! Ali... Os outros... Os aventureiros aí pro YouTube... Agora vão se juntar os aventureiros. Deixa eu mostrar as outras motos. Aquelas são as outras motos, né? Só a amarela. Só a amarela, tá. Só a amarela que está junto aqui no grupo. Tudo bom com vocês? Prazer! Tudo ótimo! Como é seu nome? Rubinho! E você? Maurício, o apelido monstrinho! Prazer! Fernando! E o Fernando! Então estão aí fazendo uma aventura também, né? Parabéns! Muito legal isso! É... Vocês estão aí, né? Isso! Nós estamos fazendo também, né? Toda a BS 101! E vocês estão fazendo também! Não é fácil! A gente sabe, né? Que com a moto pequena, né? É! É sofrido! É sofrido o negócio! Mas vale a pena, né? Vale a pena! Vale a pena! Vale a pena demais, né? Tem história pra contar depois, né? É! Muito! É mais! Tudo bom! Bom passeio também! Igualmente pra vocês se cuidem! E vamos até a... Tchau galera! Tchau galera! Tchau! Bom passeio! Tchau! 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 E aí vamos fazer uma quadra! Então, o Toninho ali, meu primo, a gente achou ele em Franca ano passado, quando a gente tava voltando da expedição né, capital motoWic! Né? Nós fomos lá pra Brasília e quando voltamos, passamos por Franca, falamos que meu primo ali Daí ele trabalha lá numa mecânica E lá eles deram Acho que foi na correia Ele revisou o vazamento de óleo E correia Trocamos ali a correia Bem legal E aí eles fizeram toda uma volta E vieram aqui nos ver Esse vídeo aí tem no Youtube Na playlist da Capital Motor Week Até logo mais Na época dos Flintstones Era assim Olha como é que se pilota A gente veio de Porto Alegre assim Nós estamos só enganando vocês É por isso que a gente demora Aqui só famosos Eles chegaram procurando Os famosos E nós esperando os famosos Recebemos a visita aqui Olha que honra Da Gabi e do Thiago Do TNG Duo Eles são músicos Que a gente conheceu do lado de casa A gente conheceu em Porto Alegre Eles né Faz quantos anos isso? Ah não sei Uns dois Dois anos E fomos nos ver agora Depois de dois anos Aqui em Paraty Olha só que legal Uma cidade maravilhosa É Rio de Janeiro Rio de Janeiro A gente adora Rio de Janeiro Ela tocando violino Toca muito Flauta E aí Aí ela faz a lembrada do meu pai Porque o meu pai Ele fabricava artesanalmente violino Para quem não sabe E era marceneiro E tocava violino Então ótimas lembranças Isso é uma profissão Que é bem raro hoje em dia Fazer instrumentos Fazer violino Então Viu que legal? Olá Bom dia aventureiros Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui O Fabiano Olha só O que ele está fazendo Editando vídeos É o normão nosso Não É o de sempre E hoje nós vamos se dar o direito De tomar um banho de piscina Aproveitar um pouco aqui A pousada a sair A piscina da açaí, né? Porque a gente estava só em função De gravar e editar Sair pra E também Pra nós Estava fria a água Até então, né? Então hoje Deixa eu mostrar a temperatura Aqui Em Paraty Não sei se vocês conseguem ver Mas está 35 graus Então Hoje e amanhã Vai ser muito quente Depois vai vir uma chuva Uma frente fria Que está vindo do sul E aí vai mudar um pouco A temperatura aqui Amanhã Pretendemos seguir viagem Era pra ser hoje Mas nós Estamos querendo muito Ir para um lugar Aqui pra cima Que eu não vou dizer Que vai ser surpresa Hoje então Nós vamos ficar aqui Em função de Ver o local certo Pra nós ficar, né? Porque Era pra ser um lugar Aí mudou Então nós estamos Com essa função Aí hoje Paraty amanheceu Assim Deixa eu primeiro Mostrar as flores Aqui da pousada Sair Que são várias Muitas flores E lá Olha só Tá tão quente Que tem uma térmica Bem aqui em cima Da pousada As nossas bagagens Estavam mais ou menos Organizadas Pra nós seguirmos Viagem hoje Podem ver Que tá tudo aqui Tirado em cima da cama Tem coisas ali Tem coisas aqui Aqui a nossa mala Só que nós estamos Vendo direitinho Se a gente vai ter que Ficar em camping Ou pousada E já temos Um estacionamento Onde vamos deixar A moto Tá tudo certo Então na verdade É o primeiro calor De verdade Que nós estamos Pegando aqui Em Paraty É inverno Gente Nós estamos Com 35 graus Hoje Que nós estamos Tivemos Um estacionamento E um futece Vendo direitinho Que nós estamos Chegamos Em Paraty Legenda Adriana Zanotto